Vamos lá, turminha, abra a postila para casa, páginas 31 e 33, vamos relembrar mais dois sentidos, tá bom? Então, nós vamos relembrar a visão, que são os nossos olhos, é responsável pelo que nós vemos e o paladar, que é responsável pelos sabores, nós sentimos sabores. Então, na página 31, eu tenho aqui, os olhos nos proporcionam a visão, um dos nossos cinco sentidos e a partir dela nós vivenciamos os nossos sentimentos. Então, olha, eu coloquei aqui duas imagens, a menininha está olhando as crianças brincando, então qual sentimento que eu trago? Eu trago um sentimento bom, porque eu gosto de ver as crianças brincando. E quando eu vejo uma barata? Eca, barata me dá medo, me dá nojo, então um sentimento ruim. Então, você vai agora colar uma imagem que represente um sentimento bom e outra imagem que represente um sentimento ruim. De novo, eu não tenho revista, então você pega uma folhinha, faz o seu desenho, né? Pode desenhar uma coisa boa e uma coisinha ruim, tá? O Prô deixou até aqui, ó, exemplo, se quiser fazer igual, pode fazer. E cole a sua folhinha. Feito isso, vi a página, página 33. Eu mandei panfleto de supermercado, porque no panfleto de supermercado tem um monte de gostosuras, doce e salgado. Então, ó, o paladar, cujo principal órgão é a língua, é um dos sentidos que usamos para sentir gosto dos alimentos. Quais são as suas preferências alimentares? Então, eu vou escolher aqui, ó, os alimentos doces e o salgado. Recorte no panfleto e cole. Fácil, né? Lembrando que tem que tomar cuidado na hora de usar a tesoura e colar também. Sempre coloque pouquinha cola para não ficar tudo melecada, apostila, tá bom? E só feche depois que a cola estiver sequinha. Muito fácil, relembrando os órgãos dos sentidos. Tato, olfato, visão, paladar e audição. Quase que a professora esqueceu. E audição, cinco sentidos. Então, nós vamos relembrar sempre nas atividades para casa, tá bom? Registra e manda para a professora. Até a próxima aula! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti